Olá, chegamos então à nossa primeira unidade da disciplina, nossa unidade temática, onde vamos estar tratando sobre algumas questões relacionadas principalmente à questão desse movimento constante que a transformação digital traz tanto para a sociedade quanto para as pessoas. Se nós observarmos, a sociedade está em um contínuo movimento, nós estamos inseridos dentro de um contexto altamente volátil e globalizado e isso ocorre tanto na iniciativa privada quanto nas organizações públicas, mas é um fenômeno que atinge a sociedade como um todo. Vamos começar nessa unidade tratando alguns pontos que são bem específicos e esses pontos serão relacionados justamente à nossa visão de como integrar esse processo e identificar oportunidades e a partir desse contexto, dessa identificação de oportunidades, nós propormos, através da observação, através de ferramentas práticas, propormos melhorias para o dia a dia do setor público e estendendo todo esse modelo com melhorias para a sociedade. Dentro desse papel, nós vamos nessa unidade também observar alguns cases, vamos observar algumas questões que são relacionadas a objetivos e objetos práticos dentro desse processo. Nessa unidade, nós vamos tratar alguns textos que nós temos como suma importância dentro desse auxílio para esse processo. O primeiro deles é nós entendermos dentro de um recorte teórico qual é o papel do Estado e como que os mecanismos de controle que o Estado possui hoje estão se inserindo nesse processo. Essa transformação digital que estamos vivendo no setor público não começa hoje. Ela é um movimento que ocorre já há bastante tempo. Vamos também trabalhar alguns textos, um texto em específico, que é a trajetória recente da gestão pública brasileira, que traz especificamente um desenho metodológico temporal desse desenvolvimento dessa questão relacionada à transformação digital. digital. E vamos trabalhar um case, que é um processo de transformação digital dentro de um órgão público ao qual todos nós estamos inseridos de alguma forma. Temos também como forma complementar um vídeo que está disponível no YouTube, que é um vídeo que fala do governo digital uma revolução. Explica um pouco desse processo, um pouco desse modelo. E também temos um podcast. Esse podcast é relacionado a um processo de transformação um setor público, a uma realidade que é trabalhada na prática e ele trata como que o governo do Ceará fez para se inserir neste processo de forma prática e aí trazer o governo desse Estado para uma realidade já mais moderna dentro do conceito da transformação digital. Dentro dessa unidade também nós vamos ter duas atividades que são de extrema importância. primeira delas, produção de um texto de 20 linhas aí, introdutórias, com você falando um pouco sobre o setor público, um pouco sobre a revolução digital e trazendo um exemplo prático deste fenômeno dentro do seu dia a dia, dentro do seu órgão público, dentro da sua atividade. Como atividade 2, dentro dessa unidade, nós vamos trabalhar e a interação do fórum. Então, temos que aproveitar que nós estamos inseridos dentro de um curso onde nós temos pessoas que estão em todos os lugares do Estado do Paraná. E muitas vezes, gente, dentro da máxima da inovação, neste caso, quantidade gera qualidade. Ou seja, nós estamos inseridos em diversos alunos com diversas ideias, diversos exemplos, diversos dia a dia de trabalho que podem trazer soluções que muitas vezes podem ser aproveitadas por outros colegas. Então, vamos interagir no fórum, vamos colocar exemplos dentro dessa questão para que a gente possa, dentro desse processo prático, contribuir, trazer ideias, discutir, dar sugestões e, muitas vezes, captar o que os colegas já têm como exemplos positivos para a nossa realidade. Esse é o contexto da nossa primeira unidade. Sejam bem-vindos e um ótimo trabalho a todos. Tchau, tchau.